Eu sei que tem muita gente que está sofrendo, porque precisaria estar aqui nessa igreja nesse momento. Não são poucos irmãos nossos. Mas eu também sei que tem alguns que se dizem católicos, que acham que não tem muito problema, que não faz tanta falta também. Eles em casa gostaria de contar um segredo para esses irmãos. Vocês não são católicos. Vocês não sabem o que é a Eucaristia. Vocês não sabem com que desejo vocês são amados. Vocês não sabem quem está no Santíssimo Sacramento. Vocês não conheceram quem pode trazer a paz. Aproveite essa Páscoa, se converta, peça misericórdia de Deus. Irmãos, reconheça quem ficou por você. Peça misericórdia do Senhor e que seja uma passagem da sua vida. Irmãos, ah, mas eu trabalho em pastoral da igreja. Eu sou ministro da comunhão. Se não te faz falta, você pode ser tudo. Menos católico. O Senhor desejou e teve irmãos que quando as igrejas estavam abertas, e não é por questões graves de saúde, que deixaram o Senhor esperando. Peça misericórdia de Deus. Ele te espera. Ele te aguarda há 20 séculos. Descubra o amor dEle. E seja uma passagem de verdade para a fé na sua vida, na nossa vida.